Olá, amigos, eu sou o Lucas, e hoje vamos continuar a nossa série de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Então vamos lá! Vamos! Então vamos lá, Lucas! Vamos! Olha lá, a gente comprou a DLC, né, as que tem pra esse jogo. É. Tava na promoção. Aí vem o Donkey Kong e vem também umas armas, mostra aí. Ó, tem essa arma daqui do Mario, não vou botar porque é pior do que a gente tá usando, mas essa daqui, ó. Ele é pixelada. E também vem... Mas veio o Lego. E vem esse martelo, que é melhor do que a gente tá usando. Tá, então vamos botar ele. É só um pouco, dá mais 5 de dano quando dá o bounce, mas tem mais 20% de dano de dar bounce contra os caras que pulam. Ah, vamos lá. Ó, a da Peach tem essa daqui, que é pior, então a gente não vai botar. Isso. E também tem essa outra, que também é pior, então a gente não vai botar. Isso. A do Aluíde tem essa, também é pior. E tem essa daqui, também é pior. Ah, então não vamos usar essas. É. Ué, mas eu acho que tem mais uma. Será que é a marca pra frente? Ah, não tinha visto essa ainda. Não, mas essa tem que comprar? Não, aquela dele não, ó. Aquela da minha escola ali, meu. Ó, tem esse do Aluídeo, vou até equipar, já que a gente já... É, é o Aluídeo mesmo. E é melhor que a gente saca. É, que a gente não comprou, né? Então ele tem essa aqui, que é um pouquinho melhor do que a nossa. Tá. Ó, desse Rags também, já posso equipar, que é melhor do que a dele. Boa, boa. Não tem nenhuma melhor. Boa. E do Martelo a mesma coisa. Também é melhor, né? É, e não tem nada melhor. E você quer deixar a Pitch ou quer deixar ele no... Vamos botar ele. Tá. Eu gostei dele. Então vamos, vamos lá pras fases. Vamos. Vamos lá. Ali já foi, né? Já. Então vamos vir pra cá. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para nós. É isso aí. Pegar as moedinhas. Eu acho que não dá pra fazer isso aqui ainda. É, porque precisa dos estátuas, é. É, tem que ser depois, então. Dá-lhe uma estátua, ó. Tá tudo escuro. Por que que tá tudo escuro? A gente já fez esse puzzle aqui. Nossa, ele botou a gente muito longe. E aí? E agora? Eita. Que isso? Um abajur na cabeça? Acho que é como se fosse do Egito, pai. É verdade. Esse a gente não fez. Esse a gente não fez. Tá, tem que chegar aonde? Tem que chegar nesse vermelho. Primeiro tem que chegar no verde, pra chegar no azul, pra chegar no vermelho. Nossa. Então tem que mover o amarelo. Não. Não? Amarelo primeiro, então. Não, não. Tem que levar o amarelo pro verde. Que amarelo? Não dá pra levar essa caixa amarela. Ah, tá, não. Essa daqui que mexe. É verdade. Ó, amarelo é fácil. Amarelo foi. Agora, tem que botar essa daqui no verde. Mano, não vai tudo. Junho. Ah, Junho é até mais fácil o puzzle. É mais fácil. Só demora mais. Tá, agora eu pego esse daqui. E? É. Que choveu amarelo, tá? Tá certo. Eu venho pra cá. E? Não dá, não dá. Ué? Assim. Não. É, agora traz esse, traz essa pra verde. Não, tem que ver a nova coisa que eu vou pro resto. Vai sim. Ah, vai, vai. Não, não, vai sim, quer ver? Traz essa, essa pro outro. Essa daqui pra cá. Isso, isso. Essa pra cá. Isso. Essa pra cá. Isso. Essa pra cá. E essa pra lá. Agora pega essa e leva pra lá. Vai dar? Vai. Vai. Nossa, que coisa. Ih. Tá, tá, tá. Que susto. Achei que não ia ter mais espaço aqui. Nossa, que coisa confusa. Isso daqui era pra abrir a passagem, né? Era nem pra ganhar nada. Ih, tem mais coisa ali. Ah, matra de estátua. É. Aqui, ó. Olha, escondidinho. Só coisa de... Eu acho que ali de cima era o Midi Boys de gelo e aqui embaixo era o de areia. Ih, ó. Ih, batalha. Quero ver, hein. Não vai ter cura. Ah, olha aí. Era isso aí, ó. Ele tá de costas. Olha, ele tá bebendo um cacto de coco. Como se fosse uma água de coco. É uma água de cacto. Que que é isso? Ih, é um tornado. Pode parecer pequeno e inofensivo, mas as coisas aqui no deserto podem mudar muito rápido. Ih, ó. Ficou fortão. Eita. Tá, então eu acho que é quando acabar a nossa rodada ele vai... Ficar forte. Vai ficar forte. Aí depois ele vai diminuir. Tá, então vamos lá. Vou botar... Não, vou botar o Mario ali não. Tá, o Luigi aqui. Não, ó. Eu ia falar pra você melhorar a arma de todo mundo. Ah, já é? Ele não pula em cabeça, né? Isso. Não. Então, aí, o Mario vai vir aqui e vai pular na cabeça deles. Ficar aqui. Aí, o Luigi vai acertar esse daqui. Olha o quanto é que é essa aqui. Não é melhor você tal de longe? Qual? Qual outra arma? Não chega. Lá? Não. Não chega. Ué, mas tá falando 100%? Por quê? Qual é essa arma daqui? Entendeu? Ah, a distância das armas mudam. Então, meus afãos conhecem bem. Ah, eu ia com a outra aqui. Dá mais dano e dá vampiro. Aí, eu uso esse aqui pra vir pra cá, talvez, pra cá, ó. Porque aí, a minha arma dá muito dano, ó. Vai dar... Com certeza vai matar, entendeu? Tá. Mesmo que eu fique um pouco mais aberto, vai dar bom. Ele tem muita vida. Posso até tentar uma coisa, ó. Vai puxar quantos? Vai puxar só esse... Vai puxar todo mundo. Vou puxar. Vai puxar todo mundo pra cá. Será que isso é bom? Um deles pôr longe, mas não tem problema. Você, ó. Mesmo que o Mario tome um pouquinho de dano... Ih... Acho que vai dar. Porque aí, ó... Você acha que eu arrisco que o Mario tomar um pouquinho de dano? Não sei. Será que vale a pena? Será que o meu melhor dão tirou um baço aí? Vai matar dois? Não. Com o martelo, vai. Vai matar? Vai matar dois com o martelo. Ah, então pode ser que valha... Ih, não, mas foi muito dano. É, o Mario tomou bastante dano. Ih, caramba. E o Mario não vai usar nada. Não? Nem o poder de se mexer? Não, porque só se o cara for pro ladinho ali dele. Entendi. Ih, o furacão. Ih, o tornado. Ah, não foi pra ninguém. Oh, oh! Eita! Quase. Quase. Agora ele vai fazer essa linha reta aqui, ó. Pegar todos os meus. O problema é o seguinte. Que eu acho que você não vai se curar no final dessa. Ah, não tem problema. Tem que acabar com o curandeiro. Você ainda é curandeiro? O que tá na minha frente. Eita! Ativou. Nossa! Nossa! Ainda curou. Tá, então eu espero, ó. Consigo matar ele. Mas não... Tá, tem... Dá um 10 com o Mario primeiro. Tem 49% de chance de matar. Não, porque se eu conseguir matar, ele não consegue usar a habilidade dele, entendeu? Tem 49% de chance de matar. Então vai. Retibull. Se acertar, tem um pouquinho de chance de dar 63 de dano. Vamos lá, vamos ver. Aê, matou. Falei que a nossa vai dar best nesse. Vai voltar pra cá. Ih, esse também se ativado. Não vi. Agora o Luigi. Vai pular no Mario. Ele vai vir pra cá. Pra ele acertar o curandeiro. Aí o Mario vai vir aqui. Vai pular na cabeça desse. E... Vai ficar aqui. Vai usar o negócio de se mexer. E vai atirar. Acabou? Acabou. Nossa senhora, deu um tiro no ar. Perfeito. Três bandinhas. Pronto. Ih, ó. Será que é puzzle aqui? Acho que não, né? Acho que é só empírico. Eita! Tá ventando. Tá ventando muito. Um voou. Ih, ó. Tinha um negócio de pintar do Bowser Jr. Esqueleto gigante. A arte. Aqui precisa de estátua de novo. Então também não vai dar. O que é que é a estátua? Não dá como... Pode usar. Ó, cura. Oba, esse é bom, hein? E uma música dourada. O que é isso? É o tema do Rabbit Kong. Ah, então tem isso só por causa da DLC, né? Não. Ah, não? Ah, não. Do Kong e do outro Kong. Não assistiu que era do Bucky Kong. É, do Rabbit Kong. É verdade. Vamos lá, ó. Ih, ó. O Mario vai dar dois dash? Não. Tá, então o Mario vai dar dash nesse. Pra ele dar melhorar as armas? Tá, pode ser. O Mario vai dar dash nesse. Ele não dá double dash? Não. Ele vai pular na cabeça desse aqui. Ó, boa. Achatou. Aí, esse aqui vai dar dash nesse e não pega o Mario. Tá, não pega o Mario. E nesse, ele vai ficar aqui. Aí? É. O dash tem ele ainda explosivo. Aí, pega nos dois. Os dois dash. O Luigi vai dar dash nesse. E nesse. Tinha que ter botado nele o Luigi primeiro, hein? Aí ela tava pensando em mim. Por que o Luigi não consegue vir aqui pular nesse? Ele pula? Pula. Eu acho que ele tá tapado nessa área. Pode ser. Então, o Luigi vai ficar aqui atrás. Nossa, já matou. Ah, não? Não, esse aqui é não. Esse aqui eu vou ter que dar ultimo. Mas nesse daqui, ó. Já atiro com foguete. Porque aí, talvez, ele fique no aberto. Ah, não pegou fogo. Ah. Ele podia ficar no aberto pro Mario matar ele com 100%. Tem 50%. Aí. Matou. Agora, esse vai tirar aqui. Olha, ficou maneiro. Você viu? Ele curou 151. As armas aqui é muito fortes. Ficou pixelado. Eu vi. Ih, olha, acertou o cara do próprio time. É, mas agora o Mario tá quase morrendo. Eu vou recuar um pouco com ele. Ele não pôr em cabeça. Eu podia, ó. Posso riscar? Tá, pera aí. Vê bem aí. O lead. Não vai subir ali. Ele vai vir pra cá. Não, atrás do... Protegido. Mas é porque aí eu não acerto... Tá, ele acerto o outro, então. Ih. Tá bem que tu moveu com o Mario, hein? É. Aí ele vai acertar. Esse daqui com 100. Tinha 90% de chance de dar negócio e não deu. 90%. É, às vezes acontece. Tá, aí o lead vai vir um negócio pra diminuir o dano desses caras. É, vai diminuir de 2. Não é mesmo. Aí, esse daqui vai pular aqui em cima. Né? E vai usar o quê? Martelo? É. Nesse aqui, eu acho, né? Deixa eu só testar uma coisa. Tá bom. Aí ele vai puxar pra pegar no outro também. Boa, Lucas. E vai usar um martelo nesse daqui. Porque aí vai matar os outros dois com certeza. Aham. E vai dar muito dano nisso. Vai lá. Uou! Ele ficou com muita pouca vida. Se o Mario conseguir se acertar, ele agora já era. Ele não acerta? Não. Mas eu vou usar esse daqui. É, porque ele vai se mexer. Aí se ele andar antes dele atacar, já era. Ele não vai andar. Eu acho que ele devia ter chance de dar bounce. Aí se desse bounce... Ih, ativo no Mario. Ai, meu Deus, o Mario vai morrer. Se desse bounce no escudo, o cara deveria voar. Eu acho. Ah, o Mario curou um pouquinho. Curou, curou. Não foi muito, mas curou. Ih, tá de chegar em área esse. Tá, eu consegui chegar lá em cima desse público. Eu não sei. Ah, tá perto já. Eu não sei se... Tem que ver se esse cara aqui chega. Eu não sei se ele vai chegar já. Ele não chega. Ele não pulou na cabeça? De quem? Do Mario, era do Mario. O Mario tá aqui, você não viu. Ah, é verdade. Vou ativar esse daqui só pra... Ele só tira o negócio de movimento, mas é melhor que nada. Ah, deu um pouquinho o dano. Porque ele diminuiu 80% do negócio. Depois da prova do tapa, ele diminuiu 100% do dano de dash. Ah, vai ficar bom, hein? Agora eu posso tentar curar eles um pouquinho. Eu dou dash nesses. Ah, mas eles vão tirar nesses? Ih, mas ele vai tomar dano dos dois. Aí não dá. Aí curou 50. Não, curou 20. Aí eu ati... Eu posso arriscar tirar no outro, que tem 60% de chance de eu curar mais. Então vai. Mas... 60% de chance. Ah, curou. Matou. Curou mais, então. Que bom. O Mario consegue chegar lá embaixo? Não. Ele consegue chegar pra dar dash. Cadê o outro? Ele tá ali, mas ele tá no Flore. Não, peraí. Você tem que chegar lá no negócio. Não, chega. O Mario, esse aqui. Esse aqui chega. Então, aí acaba. Mas aí se eu conseguir chegar lá embaixo com o Mario, eu curava mais um Mario. Ah, tá. Mas ele ia chegar? Não, não. Perfect. Ih, tá com pouca vida. Ah, vai curar. 209 de dano que o Mario curou. Aê. Ih, ó. Canhão. Eita, olha o canhão. Eita, e muita moeda. Depois, se a gente for fazer esse mundo de novo, vai ter um canhão pra voltar também. Acertei. Ou não, porque a gente vai voltar pro início, eu acho. Ih, agora é gelo. Mas calma, mas tem pra voltar pra lá. É. Eita. Ih, caramba. A geladeira gigante. Bem, bem. Parece que essa equipe de bobos não consegue ter mais do que o suficiente do seu talento. Eu estou pensando o que você pode criar lá agora para eles se interessarem. Hum, o que será? E é melhor que seja bom. Vai lá, mostre pra eles. Faça alguma coisa direta dos seus pesadelos. Ou sou eu que vou te dar alguma coisa para se assustar. Eita. Ih, ele está fugindo. Pode se balançar. Você vai cair do... Eita. Cara, a geladeira. Ih, ele está ativando. Ele acertou a geladeira. Que isso? Ih, vai estar numa fase lá embaixo. O Spunny está lá dentro. Ih, 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 ih. E você? Fique longe do Spunny. E falando nisso, saia do meu caminho também. Ponto final. Eu tenho coisa a fazer. Vamos pegar aqui, ó. Sabia que ia ter uma aqui, por isso que eu já corri. Quatro. E... 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 Cinco... Seis... E... Sete... Meu Deus. O... 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 Ai... Arma de quem que vai ser, pai, que você acha? Do... Mas vai ser do... Do Ravid Mario. Eu também acho. É, ó. É um martelo. Formado de corrido. Deixa eu ver se é melhor que a gente tem. Deixa eu ver. Olha. Não. Não é melhor. Dá 10 de dano a menos, mas... Esse daqui tem mais 20% de chance de dar contra o Bucklers, que eu descubro. Aham. Melhor ficar com esse. E o outro tem 30% de chance de mais dano de suporte. Não. Melhor esse. Então, tá. Vamos ver se tem coisa pra comprar. Skill. Que a gente ganha mais coisa agora. Acho que não vai ter não, mas... Vamos verificar, né? É bom. Vamos aumentar o dano do stomp dele, ó. Que tá muito baixo. Ou é melhor botar mais vida no Mario. Não dá. Ainda não tem. Vamos botar o stomp e a próxima coisa é vida. Tá. O dano dele tá dando muito pouco, o stomp. Pit. A gente guarda pra alguma coisa, porque... Onde a coisa dá pra botar esse? Eu vou comprar esse. Esse daqui é bom. Quando alguém tiver com algum efeito ruim, a Pit pula neles e aí cura. Tá bom. Acho que aumenta o Poison, não é? Melhor. Poison é bom. Sim, muito bom. Vai drenar mais 10%. Aumenta o dash do Luigi, que dá muito pouco dano. E aumenta a explosão que a... Que chega o negócio dele, não é bom isso? A explosão vai pegar... Do dash, né? É. Vai pegar uma área maior. Tá bom. Então é isso, pessoal. Gostaram desse vídeo de Mario Plus Rabbids? Querem ver mais? Então comente aí embaixo. Comente também qual foi o seu Rabbid preferido desse vídeo. E para ver outros vídeos do Mario, aperte aqui em cima. E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo o que o app faz. Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que já baixaram. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever. Ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque um dos vídeos na sua tela e assista. Tchau!